Este vídeo é patrocinado por Games4Fun E aí galera, aqui é o Lion e agora eu vou contar pra você todas as últimas novidades do mundo dos games. Bora lá? Sabe aquele crossover de Mario com Rabbids? Então, ele tem um título e ganhou uma imagem também. O game se chamará Mario Plus Rabbids Kingdom Battle. O jogo será revelado na E3 deste ano. Terá oito personagens jogáveis, cada um com seu próprio estilo e personalidade e também tem data de lançamento ainda para agosto. Estes serão RPG por turnos, com um toque de exploração. Espere por um jogo muito bem humorado e repleto de momentos engraçados com os coelhos mutantes esquisitos. Já faz algumas semanas que Square Enix anunciou seu rompimento de relações com a IO Interactive, o estúdio produtor do último Hitman. Desde então, a companhia japonesa está procurando empresas interessadas na compra da desenvolvedora. Dever ao corte do relacionamento, a IO publicou uma mensagem de que alguns funcionários seriam demitidos por razões de corte de orçamento. É, não tá fácil pra ninguém galera. E se Red Dead Redemption 2 muda mais a data de lançamento do que o mudo de cuecas? A Take-Two Interactive, dona da Rockstar, fez uma reunião com os investidores e anunciou que o jogo sairá no ano fiscal de 2019. Ou seja, ele pode sair entre os dias 1º de abril de 2018 e 31 de março de 2019. O jogo estava agendado para o segundo semestre de 2018, mas agora parece que vai lá para a primavera de 2018 mesmo. O que quer dizer que entre os dias 20 de março e 21 de junho. Tá difícil de decidir a data aí hein Rockstar, quer uma ajudinha? Eu posso te dar um suporte. Ainda falando da Take-Two, ela também anunciou que uma das suas maiores franquias irá retornar entre 2018 e 2019. Segundo a própria empresa, é um jogo muito aguardado de uma das maiores franquias da mesma empresa. Seria este um novo Borderlands? Ou seria um novo Bioshock? Ainda não fazemos ideia, mas esperamos ansiosos que tenhamos mais detalhes na E3 deste ano. Get Even, o jogo de tiro em primeira pessoa, focado em terror psicológico da The Farm 51, foi adiado para 23 de junho. O motivo? Bom, ele seria lançado nesta quinta-feira, dia 25, mas após o ataque terrorista que aconteceu na segunda-feira, dia 22, em Manchester, no Reino Unido, durante uma apresentação da cantora Ariana Grande, ele acabou por ser adiado. O representante fez uma nota informando que devido aos recentes ocorridos, é com respeito que eles decidiram adiar o lançamento de Get Even e que gostariam de expressar a profunda compaixão aos envolvidos. Nós aqui da Central também estimamos condolências às vítimas. O vice-presidente criativo da Monolith, Michael D. Platter, deu mais detalhes sobre Terra-Média, Sombras da Guerra, e informou que não terá uma versão para a Nintendo Switch, ao menos por enquanto. Apesar de não ter nenhuma razão concreta, tudo leva a acreditar que o Switch ficou de fora por não ter hardware o suficiente para suportar as exigências técnicas do game, que será bem maior do que o primeiro da franquia. Porém, o executivo não descartou o fato de que no futuro a Nintendo tenha uma versão deste game. Isso não tira a possibilidade do jogo chegar ao console híbrido da Nintendo algum dia. Mas por ora, isso não vai acontecer, conforme Platter mesmo disse no post. A Capcom experimentou nos últimos anos trazer algumas franquias novas como Dragon's Dogma, e foi muito bem aceita pela crítica também como público. Inclusive, teve uma sequência chamada Dragon's Dogma Dark Horizon, mas o que ninguém realmente esperava era que mesmo após tanto tempo, o jogo chegaria ao Playstation 4 e ao Xbox One. Parece que a febre da remasterização da Capcom ainda não acabou. Depois do retorno de tantos títulos, agora veja Dragon's Dogma ganhar um tratamento de qualidade. É provável que trate-se de um medidor de público, para saber se a franquia continua em alta para ter sequência. Tática bastante curiosa, mas bem capaz de ser funcional. Capcom, sua danadinha, mal consigo ver seus movimentos. Enfim galera, eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo e dessas notícias de hoje. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar aquele like, compartilhar este vídeo com seus amigos, e acelerar de se inscrever na central para não perder os nossos últimos uploads. Clique no assine de notificações para não perder nenhuma postagem. Estamos nas redes sociais como Facebook, Twitter, Discord, Patreon e apoia-se. Galera, aqui foi o Lion, muito obrigado pela sua atenção, pela sua paciência. Eu espero que vocês tenham um ótimo dia e uma boa sorte nos campos de batalha. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho